Aumento a nosso pedido de observações. Não é de um reparto que o município vem fazer, tem a casa, e não é função de autodestes, exigir sobre as referências. Os presidentes da Zicpulpada, todos os artigos de nós, que estão aqui no Oceano, estão devidamente acolhados e sendo parados. O município usou, pode dizer que com a tentativa da Unidade 2, o Estado, com a sua regulação de provado com os parques, entrou dentro da Unidade 2, reciclou mais de 50% desses leitos, e é que o município de Vinópolis paga pelo uso da utilização do Estado. Ela pode fazer com responsabilidade, inclusive, jurisdicional, e respeito ao dinheiro do município no coletano, que com todo o respeito que temos, nós não podemos pagar por pacientes ou cidades vizinhas, porque ali era tudo exclusivo, não estava ligado ao sistema, mesmo porque o governo do Estado não credenciou esses leitos como era para se fazer. E os débitos que temos do município de Vinópolis, estão devidamente acolhados, como podem ser confirmados pela superintendência que respondem pela desinformação. Obrigado.